Fala Emílio, em festa junina, final de semana recheado de festa e animação e muita gente animada em Caruaru. Entre as atrações na capital do Agreste estavam os cantores Diogo Nogueira e Luan Santana. E mais uma vez o fim de semana bombou por aqui. A turma forroseira começou a se divertir na estação ferroviária, onde os polos festivos e coloridos convidam o povo para uma imersão na cultura nordestina. Eu gosto muito da cultura de Caruaru. Eu acho que é muito importante, não só o pessoal regional, mas de fora, saber bastante sobre a nossa cultura. Já o Polo Azulão abriu alas para o samba. Mas como neto de nordestino, o carioca Diogo Nogueira cantou também um forró de dominguinhos e se sentiu em casa. Aqui ele foi bem recebido, mas disse que o samba pode ganhar mais espaço nas festas populares do Brasil. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu sempre tive vontade de estar aqui, se divertindo, no meio do povo e cantando também. O Brasil, mais uma vez, é um lugar onde todo mundo tem espaço. A música brasileira, todo mundo tem espaço. Às vezes dão preferência para uns, para outros e acabam esquecendo um pouco mais da sua cultura, da sua raiz e da sua história. Andando mais um pouco, a parada é no pátio de eventos Luiz Gonzaga, onde tem o metro quadrado mais disputado no São João de Caruaru. O povo daqui faz fila para entrar e é proibido cochilar. Mas quem cochila com essa animação todinha? Nós somos de São Paulo. Com certeza o São João de Caruaru é o melhor que tem. Não tem comparação com nenhum evento fora. É um evento maravilhoso, que as pessoas se divertem. Cara, tudo de bom. E para quem é chegado ao sertanejo, quem mandou ver na noite de sábado foi o cantor Luan Santana. Ele foi uma das atrações mais esperadas desse fim de semana, que antecede o São João. E fez os fãs cantarem em alto e bom tom os sucessos. Música Música Música